Não perdam! Sexta-feira, lançamento mundial do pendrive da banda. Cancelados do Piseiro! É sexta-feira, hein? Você vai poder comprar esse pendrive com um preço bacana, um valor simbólico, menos de R$ 1.500, a gente vai fazer somente para poder... O que foi? Está barato? Não, R$ 1.500. Você já está fora, está achando caro, você não está valorizando o seu trabalho. Você não está dando valor ao seu trabalho, não é? Você é um liso. Saia, lisos não passarão, lisos não passarão. LISOS NÃO PASSARÃO! LISOS NÃO PASSARÃO! LISOS NÃO PASSARÃO! Ei, esse pendrive, ele é especial, ele vai com as músicas mais tocadas, e a nova música é nova, a Queen Renata, a música é nova, a nova, a nova, vai. Cancelados do Piseiro! O nosso som é diferente e faz tremer o chão, a galera se anima quando liga o paredão. Já tá na boca do povo e toca no Brasil inteiro, todo mundo tá curtindo os cancelados do Piseiro. Na festa de casamento, aniversário, onde quiser, no velório, batizado e até no cabaré. A gente dá um show no enterro do maconheiro. É a banda do Coroa, cancelados do Piseiro. Cancelados do Piseiro. Que bom! Coloque aqui no Instagram da banda pro pessoal seguir, cancelados do Piseiro, menino. Ele, ué, você não tá participando do racha aqui, do jabá aí, fica, não bota aqui, bota aqui, ó. Esse é o Instagram, cancelados do Piseiro. Se você for uma das oito mil pessoas a começar a seguir, marcar trinta e duas, você ter arriscado pra ganhar um pendrive nosso. Olha que legal! É, marque trinta e oito pessoas, mande pra mais cem, dizendo assim, ouça essa música em nome de Jesus, que você tá arriscado sexta-feira e ganhar um pendrive nosso. É a promoção cancelados do Piseiro! E olha que estreou ontem, ontem, né, o Instagram, né, esse aí. Ontem é ontem, já temos quantos, já temos o quê? Temos umas trinta pessoas, não é? Hã? Hã? Trinta e mil, hein? Tem quantas pessoas, tem? Duas, três mil. Duas, três mil já? Já. Olha, tamo devagarinho, né, passando o chapéu. E a gente vai chegar lá. Daqui a pouquinho, deixa eu só atualizar aqui, eu vou chamar a Patrícia. Deixa a Patrícia comigo aqui no link, é Patrícia ou é o Rodrigo? Patrícia. Patrícia sem máscara, é mais bonita ainda, não é? É outra, é outra coisa, beleza. É linda demais. Cadê meu filho? Diga aí o número. Três mil pessoas. Instagram fraco, dá? Três mil. Três mil. Três mil. Ei. Patrícia tem mais de cem mil, Patrícia. Não tem? Patrícia, quantos seguidores você tem, Patrícia? Boa noite, minha filha. Boa noite, Siqueira, para você, para quem está assistindo a gente. Siqueira, eu não sigo muito o Instagram, não. Eu acho que eu devo ter uns cinco mil seguidores só. Ah, estava indo tão bem, não é? Obrigado, Patrícia. Fala o que você tem para mim e para nós aí do Brasil. Vem, Elenco, vamos embora. Ainda tem dois minutos ainda, é? Olha, vem aí o TV Fama com o Marcelo Zangrandi e Flávia Viana. E eu quero lembrá-los mais uma vez, mais uma vez, que sexta-feira agora é o lançamento, é o lançamento da banda Cancelados do Piseiro. Olha, você, eu já sei que você quer o pendrive da gente, eu já sei. Cadê o Instagram? Esse menino, ele cobra quanto por letra, hein? Bota aqui o Instagram do Cancelados do Piseiro. Siga uma banda, sigam. Então, você pode ganhar um ingresso, ué, de um show quando a gente voltar a fazer, não sei quando, né? Um dia a gente vai voltar a fazer show, vai fazer show, né? Então, você pode ganhar um ingresso. Eu sou fã, sou um dos primeiros seguidores. Cancelados do Piseiro. Siga a gente, marque aí umas 300 pessoas, que você está arriscado a ganhar um abraço pra gente quando a gente vai fazer show na sua cidade. Não é? Então, Cancelados do Piseiro. Se prepara para a sua turnê internacional. Já estamos ensaiando, né? Os pendrives tudo guardadozinho. A gente toca tudo a base do pendrive, não tem ninguém tocando. E sexta-feira você vai saber como adquirir o pendrive da banda. Pra tocar aí no seu paredão, pra incomodar a vizinhança. A polícia vai chegar, vai dar uma pisa, vai levar seu paredão pra delegacia. Vai ser lindo demais. Cheio de LED acendendo. Vamos cantar a música do Cancelados do Piseiro? Vamos lá? A primeira que é sucesso. A primeira é a ponte. A ponte, a ponte, a ponte pra quem ele vai. A cunha, Renato. Vai, tome, vai, tome, vai. Tome, vai. A ponta ao maconheiro, a ponta ao maconheiro, a ponta ao maconheiro, dá o caneco o dia inteiro. Lê, 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 lê. Maconheiro quer rambê. Tá de larica, tá, 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 tá. Tá de larica, tá, 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 tá. Tá de larica, tá, tá, tá. Tá de larica, tá, 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 tá. Acuia, Renato, mais uma, mais uma nova, nova, nova. Cancelados do Piseiro. Nosso som é diferente e faz tremer o chão. A galera se anima quando liga o paredão. Já tá na boca do povo e toca no Brasil inteiro. Todo mundo tá curtindo os cancelados do Piseiro. Na festa de casamento, aniversário, onde quiser. No velório batizado e até no cabaré. A gente dá um show no enterro do maconheiro. É a banda do coroa cancelados do Piseiro. Que bom! Cancelados do Piseiro. Everybody! Cancelados do Piseiro. Single guys! Cancelados do Piseiro. Levantando a poeira no enterro do maconheiro. Sucesso! Agora vamos lá. Cancelados do Piseiro. Vamos lá. Cancelados do Piseiro. Cancelados do Piseiro. Tocando no Brasil inteiro no enterro do maconheiro. Linda demais essa música. Essa música. Foi eu, Nino e Dorival Caymmi. Aí deitado numa rede. Lógico, cada um numa rede, né? É lógico. Não é porque a maldade de vocês é pior. É pior que o mundo. Cada um numa. Você, Juninho. Eu. Rapaz, eu vi um negócio vazando aqui. Era minha hérnia. Mas não é não. Engraçadeu. Parece que tinha furado. Mas não. Ela estava descendo aqui. É a poça. A poça. Quer ver o pé do bebê? Quer ver o pé do bebê? Ó, é. A bichinha tá perdido aqui. Como é o nome dela? Como é o nome dela? Gabriele. Gabi. Tá estagiando ou já assustou o contrato? Tô estagiando. Não vai aguentar daqui pra sexta. É. A bichinha. É, a bichinha tá... Ela comeu um salgadinho que deram uns docinhos a ela, bichinha. Deixa aqui o negócio do piseiro. Pô, tem Ronda aqui. Você me tirou as letras. Isso é o mal de suado. Deixa aqui as letras, Diego. Ó, o mal de suado. Vá. Isso aqui é o nome. É uma missão. Não. É uma missão. É uma missão. É uma missão. Nem o YouTube. Não, antigamente eu tinha uma diretora chamada Elisa. Ela mandava no programa. Ó, ó. Boto aqui, ó. Ó, ó, ó. Deixa aqui que eu vou falar dos estados, tá? Deixa aí. Muito obrigado, Manaus Amazonas. Aê! Belindo Pará. Aê! Belo Horizonte Minas Gerais. Aê! Sinop no Mato Grosso. Aê! Tocantins. Aê! Recife Pernambuco. Aê! Muito obrigado, Brasil. Fica agora esses estados com a gente. E você acompanha agora no YouTube para todo o planeta Terra. Basta ter uma conexão de internet, seja um gato, né? Ou seja um Wi-Fi roubado, alguma coisa, você vai poder... Não é isso? E nós vamos agora para um pequeno intervalo comercial. O tempo necessário de você tomar uma aguinha. Lembrando que se você é inscrito em nosso canal, no TV A Crítica, no YouTube, você vê tudo o que acontece aqui nos bastidores. É, tudo, 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 tudo. Câmera ligada. Ele não bota nenhum canal do Abutu. É, é, é. O canal do... Você vai ver câmera ligada, microfone ligado. É um barato, é um barato. Vamos fazer assim? Eu vou para um intervalo rápido. Só quem está no YouTube vê o que acontece nos bastidores. Fiquem com o recado dos nossos amados anunciantes, que eu volto já.